Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Cisne Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Deixa de enrolação, vamos direto ao ponto, Cisne. Nossa aula hoje é sobre concordância verbal. E ao falar em concordância verbal, eu tenho de entender que é uma das matérias que mais caem na prova de concurso público, meu companheiro. E aí é o seguinte, quando a gente fala em concordância verbal, a gente fala da relação do verbo com o sujeito. Por isso, antes, nós estudamos tipos de sujeito. Porque eu tenho de saber identificar se o sujeito é determinado, indeterminado, se é uma oração sem sujeito, para eu saber se aquele verbo vai ter realmente de ir para o plural ou se ele vai ficar obrigatoriamente no singular, como é que vai funcionar. Agora, na prova, como o avaliador normalmente derruba o candidato nas questões de concordância verbal, sem até mesmo utilizar os casos especiais. Ele trabalha com sujeitos simples e já brinca contigo, fazendo frases muito grandes e fazendo inversões. E vamos entender, agora esse conteúdo vai te auxiliar, por exemplo, na produção textual. Porque quando você faz um módulo de redação, você escuta sempre do professor. Não produza períodos muito longos e não produza inversões. Vamos analisar isso. Está errado produzir um período muito longo? Claro que não está. Se você já fez faculdade, você sabe que quando você lê um autor que produz períodos longos, você reproduz períodos longos sem nem perceber. Quando você lê um autor que produz períodos curtos, você reproduz períodos curtos sem nem perceber. Então, não está errado. Agora, por que a gente evita na prova do concurso público? Porque você tem de ser objetivo, tem de ser direto. Então, quando você produz um período muito longo, você pode cometer um erro de concordância verbal, porque o seu sujeito pode ficar distante do verbo. Sem contar que você ainda também pode cometer um erro de pontuação. Porque é muito comum a pessoa pensar que a vírgula é uma pausa de respiração. Ah, então, está muito grande aqui, eu tenho que tacar uma vírgula, tenho que ter uma respiração. E não é assim. Vírgula é processo sintático. Eu jamais posso separar o sujeito do verbo através da vírgula. Então, eu vou preferir períodos curtos para não cometer esses dois possíveis erros. Nem o de concordância, nem o de sujeito, nem o de pontuação. Até mesmo porque o verbo não vai concordar com o sujeito como um todo. Então, por exemplo, o avaliador esperto, ele coloca a frase grande, coloca um sujeito grande, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural. E aí a gente embarca. Caramba, está certo. Mas não vai ser com o sujeito todo que o verbo vai concordar. Ele vai concordar com o núcleo do sujeito. E se o cara deixar o núcleo do sujeito no singular, não importa que tenhamos várias palavras no plural dentro desse sujeito. O verbo, obrigatoriamente, vai ficar no singular. E a inversão? Está errado produzir um texto com inversão? Claro que não está. Diversos textos maravilhosos têm inversões. Agora, quando eu produzo um texto com inversão, eu tenho que pensar qual é o público que eu quero atingir. Então, meu companheiro, se a sua prova é para concurso público, você quer atingir o seu avaliador. Então, você quer que ele entenda o seu texto para a sua nota ser elevada. Se você faz uma inversão, pode ser que ele não entenda. E se ele não entender, ele jamais vai pensar que o erro está nele. Ele vai pensar que o erro está em você. E ele vai assinalar erro de coesão e coerência. Então, meu companheiro, Se quer mandar bem em uma redação, por exemplo, você tem de produzir um período na ordem direta, sujeito, verbo e complemento, e de preferência, bem curto, para que você não seja a bola da vez para cometer erros de concordância e tal. Período curto, na ordem direta, não dá mole. Agora, vamos lá. Vamos começar a brincar aqui, meu companheiro. A concordância verbal determina que o verbo se flexiona em concordância com o núcleo do sujeito da oração. Então, preste atenção. Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, aí o verbo fica no plural. E não o contrário, entenderam? Então, você vai primeiro procurar o verbo para perguntar a ele quem é o sujeito. Como o sujeito se apresentar é a forma em que o verbo também vai se apresentar, tá? Agora, para a gente poder trabalhar essas pegadinhas que eu acabei de falar aqui agora, preste atenção na primeira frase que eu vou colocar aqui, ó. O uso de drogas e bebidas atrapalham os alunos. Aí, olha a pergunta que eu vou fazer. A frase parece certa ou parece errada? Viram quando eu perguntei se ela está certa ou errada? Porque é óbvio que ela parece certa. Agora, para eu saber se ela está ou não correta, de acordo com a concordância verbal, eu vou ter de procurar o verbo. Então, aqui, ó. É o verbo atrapalhar. Vocês repararam que ele se apresenta no plural. Mas a minha pergunta não pode ser no plural. Porque vai que é uma pegadinha. Até mesmo porque eu ainda não fiz a pergunta. Eu não sei quem é o referente. Então, eu vou perguntar a ele quem o que atrapalha. Então, quem é o sujeito todo? Aí, você vai ver que o sujeito todo é o uso de drogas e bebidas. Aí, eu pergunto a você que está em casa. Sujeito simples ou composto? Eu tenho certeza que alguns responderam composto. E não é. O sujeito é simples. Ué, mas como assim, Sidney? Vamos lá. A gente aprendeu na aula de tipos de sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É o substantivo sem a preposição. Então, o núcleo aqui é a palavra uso. Ah, mas Sidney, e drogas e bebidas? Não, drogas e bebidas não. Está preposicionado. E eu jamais terei um núcleo do sujeito preposicionado. Então, o núcleo aqui é a palavra uso. Como a palavra uso está no singular, obrigatoriamente o verbo vai ficar no singular. Então, a frase correta, o uso de drogas e bebidas, atrapalha os alunos. Até mesmo porque o que atrapalha é o uso. Eu tenho que entender que cada construção gramatical tem uma intencionalidade discursiva. Eu devo deixar de lado aquela história de pensar que eu só interpreto quando eu tenho um texto grandão. Ah, interpretação de texto. Não, você está interpretando sempre na análise gramatical e na análise sintática. Porque tudo tem uma intencionalidade. Se a minha intenção, por exemplo, fosse dizer que as drogas e as bebidas sempre atrapalham os alunos, eu colocaria, ó, drogas e bebidas atrapalham os alunos. O sujeito seria composto e o verbo obrigatoriamente ficaria no plural. E a intenção seria esta, dizer que as drogas e as bebidas atrapalham em qualquer situação. Mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Porque por mais que tenhamos, por exemplo, a gente está numa faculdade, sei lá, o FRJ. Aí, tem ali, não vou falar o prédio não, que aí vão falar que eu estou de sacanagem, né? Então, vamos lá. No prédio de letra, onde eu estudei. Então, vamos lá. Tem ali, uma porrada de cocaína, uma porrada de maconha, uma porrada de, sei lá, heroína, de loló, desirê, esse tipo de coisa, né? Esse nome de droga aí. Aí, eu uso. Pô, se eu uso, vai me atrapalhar, caramba. Agora, e se eu não usar? Se eu não usar, pfff, né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas não falei. Então, se eu não usar, não vai me atrapalhar. Porque o que atrapalha realmente é o uso, tranquilo? Então, agora, nessa pegada, que a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, vamos exercitar um pouquinho mais. Porque as bancas adoram fazer isso. Mas adoram mesmo. Adoram. Então, vamos lá, ó. Olha a primeira frase. O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Porra, a frase tá grande. Parece que tá tudo tranquilo. Mas vamos procurar o verbo. É o verbo acalmar. Então, quem é o que acalma nossas almas intranquilas? O som agradável dos cantos dos pássaros. Por mais que pássaros, semanticamente, seja muito importante aqui, não é o pássaro que tá acalmando o camarada. É o som. O som agradável dos cantos dos pássaros. Então, como a palavra som é um núcleo e está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Então, o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Segunda frase. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Então, vamos procurar o verbo. Quem é o que nos comove? O choro das crianças das comunidades carentes. Aí você poderia perguntar assim. Cisne, tudo isso é o sujeito, né? Beleza. Mas não poderia ser apenas o choro das crianças? Não. Tudo tem uma intencionalidade. Não é o choro de qualquer criança que vai me comover. Não é o choro de uma criança aqui de Ipanema, do Leblon, do Leme, que vai me comover. É o choro da criança da comunidade carente. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, o que realmente vai funcionar como o núcleo do sujeito? É a palavra crianças? Não, porque está preposicionada. É a palavra choro. Então, como o núcleo do sujeito está no singular, o verbo também tem que ficar no singular. Até mesmo porque o que realmente comove é o choro. Então, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Tranquilo? Olha a próxima. E a próxima é a inversão. Olha que interessante. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Na hora que qualquer falante comum da língua portuguesa inicia uma frase, uma sentença com um verbo, é muito natural que ele deixe o verbo no singular. Por quê? Porque não apareceu o referente ainda. E aí, se a frase fica grande e ele ainda entende o que foi dito, caramba, para ele está certo. Só que é o seguinte, para eu descobrir se a frase está correta de acordo com a concordância verbal, eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem vinha? Aí ele vai me responder. Aqueles viajantes. Tudo isso é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo, sempre a posição. Então, o núcleo aqui é a palavra viajante. Como o núcleo do sujeito está no plural, o verbo tem que ficar no plural. Então, vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Ok? Agora, a hora próxima. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. Por que isso acontece? Vamos lá. É muito comum que o aluno, ao estudar tipos de sujeito, por exemplo, sozinho, ele confunda o processo do verbo haver. Aí ele olha lá na gramática. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, caracteriza a oração sem sujeito. Aí o aluno, opa! Então, daí tudo é oração sem sujeito. E não é. Apenas o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal. Então, ele sim caracteriza a oração sem sujeito. Ele sim, obrigatoriamente, fica no singular. Mas se eu utilizar o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais. Então, o elemento ao qual eles estão fazendo referência vai funcionar como sujeito. Então, este verbo vai concordar com o seu sujeito, com o seu referente. Então, aqui, o que ocorreu? Mudanças significativas. Então, o núcleo está no plural. Então, eu não posso botar o ocorreu. Eu tenho que colocar, ocorreram mudanças significativas durante o processo eleitoral. Ok? Agora, olha a próxima. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Olha só que parada bacana. A gente estudou isso na aula de acentuação gráfica. Verbos ter e vir, eles marcam a pluralização na língua portuguesa, utilizando o acento circunflexo. Então, quando você está fazendo uma questão de concordância verbal e aparece o verbo ter ou o verbo vir, você tem que ficar muito ligado. Geralmente, é o verbo ter que aparece na maioria das vezes. E aí, você vai ficar atento para saber se tem que ficar no singular ou no plural. Porque a pronúncia, a prosódia, é a mesma sempre. Eu vou dizer. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Caramba! Vai ser sempre assim a pronúncia. O verbo ter, no singular e no plural, tem a mesma grafia e a mesma pronúncia. Mas eu tenho que ficar esperto para olhar quem é o seu referente. Na primeira, o homem humilde tem. Quem é que tem? O homem humilde. Quem é o núcleo? O homem. Está no singular, o verbo fica no singular. Mas aí, depois, continuando. Que as pessoas abastadas não têm. Quem é que não tem aqui agora? As pessoas abastadas. Quem é o núcleo? Pessoas. Está no plural, o verbo tem que ficar no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. O que eu vou fazer? Eu vou marcar com acento circunflexo. Então, eu vou colocar aqui o acento circunflexo para mostrar que o verbo está no plural. Assim como aprendemos lá na aula de acentuação gráfica. Agora aqui. As crianças da cidade grande se mantêm ali, exa tudo. Poxa, parece tudo corretinho. Que verbo a gente usou ali agora? O verbo manter, que é derivado do verbo ter. Então, o processo é similar. Só que agora é o seguinte. O mantém aqui apareceu com acento. Mas o que eu disse? Quem marca a pluralização na língua portuguesa é o acento circunflexo. E não o acento agudo. Ali tem um acento obrigatório por uma das regras principais de acentuação gráfica. Afinal de contas, mantém é um oxítona terminada em AM. Então, tem de ter o acento. Mas como foi o acento agudo, é singular. Até mesmo porque, para eu colocar no plural, eu tenho que colocar o acento circunflexo. Se eu tivesse colocado, a criança da cidade grande se mantém, ok, certinho. Porque acento agudo é só um pauzinho, é singular. Mas a partir do momento que eu tenho que colocar no plural, eu vou colocar o acento circunflexo, que são dois pauzinhos. E aí, marco o plural. Tranquilo? Então, a pronúncia é a mesma. O que diferenciou? O acento circunflexo para marcar a pluralização. Então, essa parte a gente já eliminou. A dica que eu te dou é ficar sempre ligado. A gente estava fazendo uma questão de concordância verbal, meu companheiro. Você tem que ficar atento no verbo. Fique atento ao verbo. Essa é a verdade. Então, vamos continuar agora a nossa brincadeira com os casos especiais. Vamos lá. A gente vai começar estudando agora o sujeito composto. Então, quando a gente tem o sujeito composto após o verbo, o plural, o verbo irá para o plural ou concordará com o núcleo mais próximo. Vamos entender como é que isso funciona. Existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de escrever colocando na ordem direta, primeiro o sujeito composto, depois o verbo. Existe também a possibilidade de você fazer uma inversão, colocando o verbo primeiro e depois o sujeito composto. Quando você começar pela ordem direta, colocando primeiro o sujeito composto e depois o verbo, então, antes aparece o sujeito composto. Para depois aparecer o verbo, você está trabalhando uma ordem natural. Você está trabalhando a ordem direta da língua portuguesa. Nesse caso, você vai fazer uma concordância natural de qualquer falante comum da língua portuguesa, que é a chamada concordância gramatical, que é baseada na soma. Ou seja, o verbo vai concordar com o seu referente. Se o referente está no singular, o verbo fica no singular. Se o referente está no plural, o verbo fica no plural. Só que agora a gente está trabalhando um sujeito composto. Então, são dois referentes. Então, obrigatoriamente, o verbo tem que ficar no plural. Então, quando eu digo o gata e a gata miaram, esse verbo, obrigatoriamente, concorda com os dois referentes. Então, por isso, obrigatoriamente, fica no plural. Agora, quando eu coloco primeiro o verbo para depois colocar o sujeito composto, eu fiz uma inversão. E aí, nesse caso agora, a gramática permite dois tipos de concordâncias verbais. Permite a concordância gramatical, em que o verbo ainda assim vai concordar com os dois elementos. Ou então, permite uma concordância atrativa, em que o verbo concorda automaticamente com o elemento mais próximo, independentemente de como ele se apresenta. Então, eu posso dizer, miaram o gata e a gata e miou o gata e a gata. É óbvio que na hora que eu digo miaram o gata e a gata, o verbo está concordando com os dois elementos. É uma concordância gramatical. Por isso, fica no plural. Agora, quando eu digo miou o gata e a gata, o verbo agora só concorda com o elemento mais próximo. Vão perguntar esta interpretação para vocês? Não. Não vão. A não ser que você faça uma prova de língua portuguesa para concurso, por exemplo. Professor de língua portuguesa, né? Língua portuguesa para concurso. Vou fazer esse, mas não. Eu estou falando professor de língua portuguesa para concurso. Então, o camarada quer ser professor de língua portuguesa do estado, do município, ou então, sei lá, do Pedro II. Aí sim, professor de língua portuguesa vai. Agora, o cara quando faz uma prova de português geral, ele não vai perguntar isso daí. Agora, se liga. Qual é a intenção do cara ao fazer isso? Perguntar, dentre as opções abaixo, qual é aquela que apresenta erro? Qual é aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua? Aí, na letra A, ele coloca miaram o gato e a gata. Na letra B, miu o gato e a gata. Na C e na D, outras frases que não têm nada a ver. Vai trabalhar papagaio e periquito, rinoceronte, avestruz, esse tipo de coisa. Então, o cara, o candidato, quando visualiza duas frases parecidas, ele pensa, porra, uma está errada. Mas aqui, nesse caso, as duas estão corretas. Assim como estaria correto eu dizer, chegaram o professor e seu aluno, ou então, chegou o professor e seu aluno. Chegaram o professor e seu aluno, concordância gramatical. Chegou o professor e seu aluno, concordância atrativa. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Agora, mais um caso com um sujeito composto. Só que agora é o sujeito composto ligado pelo conectivo OU. E aí, neste caso, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em dois valores semânticos. No valor da simultaneidade e no valor da exclusão. Se eu trabalhar o valor da exclusão, eu vou deixar o verbo no singular. Se eu trabalhar o valor da simultaneidade, eu vou deixar o verbo no plural. Vamos analisar. Quando eu digo, João ou José casará com Maria, pensa comigo. No Brasil, é possível duas pessoas casarem com uma? Aí você vai falar, poxa, esses dias eu vi lá na Fátima Bernardes um cara que casou com duas mulheres. Não. Ele não casou. Ele fez uma união estável. Pelas regras aqui no Brasil, pelo menos até hoje, não se pode casar com duas pessoas. Isso é bigamia. É, sei lá, crime, né? Então, não se pode. Na igreja, então, nem se fala, né? Então, camarada só pode casar com uma pessoa. Então, na hora que eu digo, João ou José casará com Maria, eu sei que não são os dois que vão casar. Eu sei que é só o José ou só o João. Então, ou é um ou é o outro. E não os dois. Então, por isso eu deixo o verbo no singular. Ah, mas eu ainda não sei quem é que vai casar. Não importa. Você sabe que só um vai casar. Então, tem uma relação de exclusão. Então, se apenas um casa, o verbo fica no singular. Vai ser ou só o José ou só o João. Agora, quando eu coloco aqui, ó. Muito frio ou muito calor podem matar o bebê. Nesse caso, galera, não é só o frio ou só o calor. Os dois realmente podem matar o bebê. Então, nesse caso, há uma relação de simultaneidade. Então, se há uma relação de simultaneidade, aí eu tenho de colocar o verbo no plural. Então, por isso que eu coloco muito frio ou muito calor podem matar o bebê. Porque, realmente, os dois podem. Então, verbo no plural. Isso é super tranquilo, não é? Então, vamos lá. Vamos para um próximo agora. Sujeito composto com núcleos sinônimos ou quase. Similares. O verbo fica na terceira pessoa do singular ou vai para o plural. Então, eu posso dizer, a paz e a tranquilidade comoveu o povo ou, então, a paz e a tranquilidade comoveram o povo. O falante comum, naturalmente, vai acabar deixando o verbo no plural. Porque ele vai concordar com os dois elementos. Mas você deve saber que o verbo também pode ficar no singular. Porque vai que o cara bota lá, a paz e a tranquilidade comoveram o povo. Diz que está certo e você vai dizer, não, está certo, está de sacanagem, pô. Tem dois núcleos. Verbo no plural. Mas está certo, sim. Porque quando eu tenho núcleos sinônimos ou quase, ou seja, bem aproximados, semanticamente, o verbo pode ficar também no singular. Ok? Próximo. Vamos lá. Sujeito composto por pessoas diferentes. Que pessoas são essas? As pessoas do discurso. Primeira, segunda e terceira. Então, vamos lá. Se houver primeira pessoa, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. O nós. Então, se tem o eu, de alguma forma, o verbo vai para o plural. Agora, se houver segunda e terceira pessoas apenas, é preferível o verbo na segunda pessoa do plural, o vós. Aceita-se, contudo, o uso da terceira pessoa do plural como se o sujeito fosse vocês. Então, se liga só. Eu, tu e ele chegamos. Aqui só tem o eu. Aliás, aqui tem o eu. Então, se tem o eu, o tu e o ele, eu vou botar eu, tu e ele chegamos. Porque eu vou trocar tudo isso e vou botar nós. Não tem quando a gente estuda lá os tipos de sujeito e a gente está estudando, por exemplo, sujeito oculto e aí eu digo, chegamos ao território inabitado. Então, quem foi que chegou? Nós. E aí eu digo que ele é determinado porque ele tem pelo menos um camarada que é o eu, que sou eu, no caso. Então, por isso, eu digo que é um sujeito determinado. Então, a pegada é a mesma. Se eu estou dizendo que o eu está identificado, como está aqui escrito, eu sim vou jogar lá no plural, mas é a primeira pessoa. Já que tem a primeira pessoa do singular, eu vou trabalhar com a primeira pessoa do plural. Nós chegamos. Eu, tu e ele, nós chegamos. Agora, se eu coloco só a segunda e a terceira, ou eu vou trabalhar na segunda pessoa do plural, tu e ele chegaste, ou eu vou deixar o verbo aqui, na terceira pessoa do plural. Tu e ele chegaram. Como se eu falasse assim, que vocês chegaram. Tranquilo? Belezinha? Agora, se eu trabalhar com a primeira pessoa, primeira pessoa do plural, obrigatoriamente. Então, vamos lá. Isso aqui é decoreba, né? Chata, né? Então, vamos lá. Gente, aqui tem uma parada bacana. Núcleo coletivo seguido de especificação. Normalmente, na escola, a gente aprende expressão partitiva, né? O verbo pode concordar com o núcleo coletivo ou com a especificação. Seria a chamada concordância facultativa. Mas vamos entender isso. Um grupo de estudantes se aproximou e um grupo de estudantes se aproximaram. Aqui está o verbo com o pronome. O verbo aproximar-se. Então, vamos pensar. Frase 1 e frase 2. Na frase 1, eu tenho uma concordância gramatical. O que é a concordância gramatical? É a concordância baseada na soma. Ou seja, o referente está no singular, verbo no singular. Referente está no plural, verbo no plural. Agora, na frase 2, a gente fez uma concordância atrativa. Grupa, em que o verbo concorda com o elemento mais próximo. Mas vamos entender por quê. Na primeira frase, um grupo de estudantes se aproximou. Quem foi que se aproximou? Um grupo de estudantes. Então, tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Grupo. Ah, eu pensei que fosse estudante. Não, pode ser estudante não. Está preposicionado. Então, o núcleo é a palavra grupo. Então, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular, fazendo a concordância gramatical. Mas aí a gramática entendeu que a palavra estudantes, aqui por exemplo, é semanticamente muito mais importante para você, para mim. E por isso a gramática permitiu uma segunda concordância, que é a concordância atrativa. Fazendo com que o verbo concorde com o elemento mais próximo. Porque na hora de analisar o sujeito, quem foi que se aproximou? Um grupo de estudantes. Aqui o núcleo também é grupo. Agora, a concordância não vai ser mais gramatical nesse caso. Ela foi o quê? A atrativa, porque concordou com o elemento mais próximo que se apresenta no plural. Agora, eu tenho de entender o processo muito bem. Primeiro, não é uma concordância no plural e outra no singular. Não é assim que funciona. Olha só, vamos trabalhar aqui mais uma outra frasezinha. Desejando o sucesso de vocês. Então, vamos lá. Eu coloco assim, ó. A maioria. Porque é qualquer expressão partitiva, né? Ou núcleo coletivo. A maioria, a minoria, o grupo, por aí vai. Então, a maioria passará. Reparem que aqui o verbo está concordando com a expressão maioria. Por mais que indique coletividade, ela se encontra no singular. Então, o verbo tem que ficar no singular. Agora, a partir do momento que eu especifico, por exemplo, a maioria dos alunos, aí a gramática permite dois tipos de concordância. Então, eu posso colocar a maioria dos alunos passará. E posso ter a maioria dos alunos passarão. Como a gente já viu na outra frase, né? Na outra expressão do slide. Agora, vai ficar mais fácil, ó. Vou botar aqui, ó. Um e dois. Na um. Quem é o sujeito? A maioria dos alunos. Quem é o núcleo? A maioria. E o verbo fica no singular por concordar com a maioria. Aqui, a gente tem uma concordância gramatical. Mas nós podemos ter dois tipos. Então, a próxima frase também está correta. Agora, o sujeito é o mesmo. A maioria dos alunos. O núcleo do sujeito continua sendo o mesmo. A maioria. Mas a gramática permitiu a concordância do verbo também com o elemento especificador. Só ficou no plural porque o termo especificador aqui tem como núcleo alunos. E ele está no plural. Então, o verbo ficou no plural. Agora, se eu botar um especificador no singular, olha como é que vai ficar. A maioria do povo passará. Eu aqui, eu posso ter os dois tipos. A gramatical e a atrativa. Só que é o seguinte. Por mais que concorde com o núcleo ou com o termo especificador e ambos indiquem coletividade, os dois estão no singular. Então, não tem como o verbo ir para o plural. Obrigatoriamente, ele vai ficar no singular. Agora, é claro que se eu colocar o termo aqui no plural, o verbo também pode ir para o plural. E se um dia alguém chegar e pedir a vocês a função sintática desse termo especificador? Vai ser sempre adjunto adnominal. Por quê? Porque está acompanhando o nome. Está caracterizando o nome. Assim como o artigo que apareceu aqui também, vai ser adjunto adnominal. Afinal de contas, o artigo sempre acompanha o nome. Então, gramaticalmente é um artigo. Sintaticamente, sempre vai ser um adjunto adnominal. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos brincar aqui com o próximo caso. Próximo caso é com o pronome de tratamento. Então, o verbo se mantém na terceira pessoa do singular, meu companheiro. Se liga só. Eu coloco aqui. Vossa Excelência aceita bem suas próprias limitações. E Vossa Excelência aceita bem suas próprias limitações. Isso aqui não é difícil para a questão da concordância verbal. Mas é importante, de repente, entender para a questão de redação oficial. Porque tem uma diferença. Uma coisa é eu falar Sua Excelência. Outra coisa é eu falar Vossa Excelência. Eu mudo as pessoas do discurso. Então, por exemplo, eu sou a primeira pessoa. Eu, eu, eu. Eu, Sidney. Aí eu vou falar com um deputado. Ou com o assessor do deputado. Vai ser diferente. Se eu for falar diretamente com o deputado. Então, eu vou falar para o deputado assim, ó. Vossa Excelência, estou falando direto com ele. Vossa Excelência aceita bem suas próprias limitações. Agora, se eu estiver falando com o assessor do deputado. Quem vai ser a segunda pessoa? O assessor. Então, eu vou falar de uma terceira pessoa, que é o deputado. Aí eu vou falar assim, ó. Sua Excelência, o deputado tal, aceita bem suas próprias limitações. Viram qual foi o processo? Aqui, eu trabalhei a posição e quem participa do processo. Então, se eu digo Vossa Excelência, eu sou a primeira pessoa. E estou falando com a segunda pessoa, que é o próprio deputado. Deputado, que é a própria Excelência ali. Agora, se eu falo Sua Excelência, eu estou falando com alguém da Excelência. Ou seja, do deputado. Entenderam o processo, né? Tranquilo, né? Então, Vossa Excelência, eu estou falando direto com o deputado. Em Sua Excelência, eu estou falando com alguém do deputado. Ou de um vereador, ou de um prefeito, tanto faz. Então, vamos lá. Continuando a brincadeira aqui, ó. Nomes próprios pluralizados. E aí, é importante frisar isso, gente. Não é qualquer nome pluralizado. É nome próprio, tá? Então, vamos lá. A flexão é determinada pelo emprego ou pela ausência de artigo ou de outro determinante. Botei Estados Unidos, porque esse termo aqui cai bastante em provas. Então, vamos lá. Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. E os Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. Na primeira, o nome próprio aparece sem um determinante. Ou seja, não tem artigo aqui. Então, o verbo fica no singular. Então, Estados Unidos enfrenta. Agora, na segunda expressão, a gente colocou um determinante. Colocou um artigo. Então, isso faz com que o verbo também flexione. Então, vai ficar os Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. É uma bobeirinha pequenininha, mas que se não prestar atenção, vai derrapar. Beleza? Agora, olha a próxima. A próxima, a gente já deu uma olhadinha lá na aula de tipos de sujeito. Quando a gente estudou, rapidamente, as funções do C. Então, o verbo concorda normalmente com o núcleo do sujeito paciente. Mas você tem que ficar ligado em uma coisa. Não é sempre que aparecer o verbo mais o pronome C que o verbo vai concordar com o elemento que está ali depois. O verbo vai concordar com o elemento que está ali depois caso seja realmente uma voz passiva sintética, caso realmente a gente tenha um sujeito paciente. Como eu faço isso? Olhando para o verbo. O verbo tem que ser transitivo direto. Então, aqui. Iniciou-se a negociação. A negociação foi iniciada. Dá para eu jogar para a voz passiva analítica. E pensa na classificação do verbo. Quem inicia, inicia alguma coisa. Então, o verbo é transitivo direto. O C é uma partícula passivadora. E a negociação é o sujeito. O verbo está no singular? Porque o sujeito está no singular. Se eu colocar no plural, o verbo vai ficar no plural. Tipo, negociações. Iniciaram-se as negociações. Agora aqui. Concluíram-se as apresentações. Já foi diferente. Por quê? Porque agora o sujeito está no plural. O verbo tem que ficar no plural. E como é que a gente pensa? Eu posso ou não posso dizer que as apresentações foram concluídas? Posso. E pensa no verbo. Nesse contexto, quem conclui, conclui alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto mais o pronome C. Quando eu tenho o verbo transitivo direto mais o pronome C, eu tenho uma partícula passivadora. Então, as apresentações aqui. Nosso sujeitinho. Tranquilinho? Agora, caso seja um sujeito indeterminado, o verbo fica no singular. Então, eu digo assim. Necessita-se de pedreiros. Não dá para eu dizer de pedreiros são necessitados. E o verbo é transitivo indireto. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e uma partícula de indeterminação do sujeito. Então, nesse caso, quando o sujeito é indeterminado, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Ok? Então, vamos lá. Próxima aí que a gente já deu uma estudadinha. Mas vai dar só uma reforçada. Até mesmo porque esse cara aqui, se for uma prova que se preza, é capaz de aparecer o verbo haver e não aparecer o próprio texto. Então, vamos lá. Com o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, não haverá o quê? A pluralização. Então, na frase. No livro, havia várias ilustrações e não haviam. Aqui, durante o comício, houve protestos e não houveram. Você percebe que o cara domina a língua portuguesa quando ele usa o verbo haver na frase e essa frase está no plural. Então, o cara falou no plural, usou o verbo haver e manteve o verbo no singular. Opa! Esse é para casar. Beleza? Então, vamos lá. Olha a próxima aqui. Verbos que expressam fenômenos da natureza em sentido real, denotativo. A gente já viu isso em tipos de sujeito. Então, vou dar só uma reforçada. Choverá muitos dias seguidos. A gente tem sentido real. Então, o verbo por isso ficou no singular. Agora, quando tiver sentido figurado, haverá sujeito. Então, choverão muitos exercícios. Sentido figurado. E aquele exemplo que eu botei para vocês da catacrésis. Choveram granizos no sul. Aqui, eu não posso deixar o verbo no singular, porque não tem sentido real. É um sentido figurado. Como a gente já viu isso com calma na aula de tipos de sujeito, a gente passa adiante agora, a não ser que você tenha alguma dúvida e depois você fala comigo. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, um caso especial que a gente já viu na aula de tipos de sujeito e está só reforçando. Isso é para você entender a importância da aula de tipos de sujeito. Verbo fazer indicando o tempo transcorrido ou o clima. Não podemos dizer faziam dez dias que eu não te via. Eu devo dizer fazia dez dias que eu não te via. E fará dez dias de calor. Então, verbo fazer indicando o tempo ou o clima sempre fica no singular. Agora, vem uma parada importante. A gente começou a trabalhar lá na aula de tipos de sujeito, mas eu tomei cuidado e não aprofundei. Então, agora a gente vai aprofundar. Locuções verbais. Isso cai muito em prova. É a concordância atrelada à locução verbal. O que é uma locução verbal? Eu tenho a seguinte estrutura. Eu tenho um verbo, que é o verbo auxiliar, uma preposição, que pode ser facultativa, e um verbo na estrutura nominal. Na prova, para a nossa sorte, normalmente aparecem sempre os mesmos verbos na estrutura nominal, que é o verbo haver e o verbo existir na estrutura do infinitivo. Haver e existir realmente. Por que essa preposição está aqui, ó, entre parênteses? Porque ela é facultativa. Então, você pode botar aqui, ó, que a preposição é facultativa. Tanto faz se aparecer ou não aparecer. Agora, é o seguinte. Está vendo aqui, ó? Vai ou vão haver dúvidas? Há ou onde haver esperanças? Vai ou vão existir dúvidas? Há ou onde existir esperanças? Pensa no seguinte. Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. Olha o nome. Principal. Quem é que manda? O principal. Mas, quem obedece? O auxiliar. Então, se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, vamos lá, ó. Vai ou vão haver dúvidas? Quem está aqui? O verbo haver. O verbo haver é impessoal. Se ele é impessoal, não tem sujeito. Tanto é que dúvidas funcionam como objeto direto. E se não tem sujeito, se é uma oração sem sujeito, não tem por que alguém da estrutura verbal concordar ir para o plural. Ele tem com quem concordar. Então, tudo vai ficar no singular. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, vai haver dúvidas. Agora, olha a próxima frase. Há ou onde haver esperanças? Mais uma vez, verbo haver, sentido de existir, impessoal. Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Então, há de haver esperanças. Mas, se eu utilizar o existir, ou outro verbo, como ocorreu, acontecer, eles são verbos pessoais. E se é verbo pessoal, tem sujeito. Aqui, ó. Vai ou vão existir dúvidas? Como ele é pessoal, a palavra dúvidas agora funciona como sujeito. E alguém tem de concordar com esse sujeito. Então, quem vai concordar? O auxiliar. Por isso, vão existir dúvidas. Na próxima. Há ou onde ocorrer esperanças? Ocorrer também é pessoal. Então, esperanças aqui também é sujeito. Então, alguém tem de concordar. Aqui é o auxiliar. Então, há ou onde ocorrer esperanças? Anota aí, ó. Uma observação. Anota assim, ó. Se o verbo principal for impessoal, O auxiliar fica no singular. Agora, se o verbo principal for pessoal, O auxiliar vai concordar com o sujeito. Beleza? Tranquilinho? E aí, para dar uma animada na aula, Eu vou fazer igual eu fazia lá na época do pré-vestibular. Eu dei muita aula em pré-vestibular, né? Quando eu estava lá no início da carreira. Então, hoje em dia eu já não pego mais. Hoje em dia é só mais concurso público mesmo. De vez em quando, Quando algum amigo ainda do pré-vestibular, né? Porque eu fiz muita amizade. Então, eles me chamam. Eu vou lá dar uma brincadeira, né? Brincar um pouquinho. Fazer um aulão. Dar uma aulinha de interpretação. Ou então, uma aulinha de literatura. Uma aulinha de redação. Vou lá ainda brincar um pouquinho. Mas, normalmente eu trabalho muito com preparatório para concurso mesmo. Mas, na época, eu fazia muita musiquinha. E aí eu fiz uma musiquinha para a locução verbal. Era o funk da locução verbal. E, por mais que vocês sejam adultos, Uma musiquinha sempre faz você gravar algo importante. Então, acompanha comigo. Funk da locução verbal. Funk da concordância. Então, acompanha comigo. Chorar pra quê? Vou te dizer. Agora sim, tu vai aprender. Pare e pense um pouco mais. E desespero aqui. Nunca mais. Demorou? Vamos lá. Se o verbo principal for impessoal. O auxiliar fica no singular. Mas, mas se o VP for pessoal, ele vai concordar. Demorou? Vamos lá. É porque você não tá vendo o meu pé. Mas eu fiz o passinho do menor da favela. Tranquilo? Ridículo, né? Eu sei. Mas, pô, eu gosto da música. É bacaninha. É bonitinha. Dá pra gravar. E se você gravar essa musiquinha, você nunca mais vai esquecer como funciona a concordância com a locução verbal. Ok? Então, vamos lá. Vamos brincar aqui agora com um cara que é sinistro. Este aqui, ó, é sinistro. Sabe por quê? Quando o cara bota lá na prova, ó, dentre as opções abaixo, qual é aquela que permite a concordância do verbo, tanto no singular quanto no plural? A gente, na hora, pensa na expressão partitiva e o termo especificador. Só que, normalmente, a gente só pensa nisso. Aí, o avaliador safado, esperto, não coloca aí, caramba. E agora, o que eu faço? Ele provavelmente está trabalhando o pronome relativo quem. Quando o cara coloca o pronome relativo que, o verbo vai concordar apenas com antecedentes. Quando o cara coloca o pronome relativo quem, o verbo pode concordar com antecedentes ou ficar na terceira pessoa do singular. Olha o pulo do gato. Olha aqui, ó, primeira frase. Fui eu que resolvi o problema. Então, a gente usou o pronome relativo que. Este verbo vai concordar com um referente, com um antecedente aqui, que é o eu. Então, este pronome relativo que faz referência ao eu. O verbo, naturalmente, vai concordar com esse eu. Então, ó, eu resolvi. Tranquilão. Agora, quando eu coloco o pronome relativo quem, o verbo pode, sim, concordar com o referente, com antecedente, ou então vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, eu posso dizer, fui eu quem resolvi, ou então fui eu quem resolveu o problema. Na hora que eu boto, fui eu quem resolvi, molezinha, porque vai concordar com o referente. Então, eu resolvi. Na hora que eu boto, fui eu quem resolveu o problema, você até vai falar assim, ué, mas pra mim tá tranquilo também, Cid. O problema é quando o referente estiver no plural. Olha como fica estranho. Foram meus amigos quem falaram a verdade. Até aí, tudo bem. Mas eu também posso ter, foram meus amigos quem falou a verdade. Aí, se o cara não estiver muito ligado, ele vai falar, opa, esse negócio aí tá estranho. Isso aí está errado. E não está. As duas formas estão corretíssimas, de acordo com a gramática, beleza? Então, não dá mole, meu companheiro, ok? Então, vamos lá, ó. Próxima. A próxima, nem o demo aceita, meu irmão. Porque é muito sinistra. Vamos lá. Eu torço pra não cair na prova, porque senão o aluno pira. Vamos lá. Verbo parecer, mas infinitivo. Então, aqui, ó. Pode-se variar o parecer ou o verbo principal. Então, ó. Ou um ou outro. Não os dois. Então, acompanha aqui comigo. Os alunos parecem ser esforçados. Porra, tranquilo. Os alunos parecem ser esforçados. Eu aceito. Mas eu também posso colocar os alunos parecem serem esforçados. Caraca, que feio, hein, Cid. É feio? Mas, tá certo. Olha a próxima. As paredes pareciam estar limpas. Pô, tranquilo. Agora, eu posso ter as paredes pareciam estarem limpas. Nossa, feio. Mas é aceitável. Então, quando você tem o verbo parecer mais o infinitivo, você ou concorda um ou concorda o outro. Os dois, ó. Jamais, ok? Vamos para a próxima aí. A próxima é o aposto resumitivo. Então, aposto resumitivo. Pronome definido colocado depois de uma série de substantivos com função resumitiva. Então, eu coloco aqui, ó. João, Maria e José. Todos eram alunos. Dinheiro, fome e glória. Tudo passa. E a dica que eu vou te dar é uma dica muito básica que você já deve ter percebido. Quando for em termos animados, é natural que aquele pronome ali, que aquele aposto resumitivo fique no plural. Agora, quando for em termos inanimados, é natural que o pronome, que o aposto resumitivo fique no singular. Então, ó. João, José e Maria são termos animados. Todos. Todos eram alunos. Então, o verbo aqui agora está concordando com todos. Já que todos está no plural, o verbo fica no plural. Agora aqui, ó. Dinheiro, fama, glória. Tudo passa. Então, esse tudo aqui faz referência, na verdade, resume todo o processo que apareceu. E por mais que nós tenhamos aqui dinheiro, fama e glória, o verbo vai ficar no singular porque concorda com o aposto resumitivo, que é o tudo. Tranquilo ou não tranquilo. Agora, olha o próximo aí, ó. Verbo ter e vir. A gente já está ligado nisso, Sidney. Você falou lá no iniciozinho da aula e você também falou lá na aula de acentuação gráfica. Só para reforçar, meu parceiro. Até mesmo porque o hábito, a constância traz a excelência. Então, aqui, ó. Eles recebem acento circunflexo para marcar a pluralização. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Eu boto os brasileiros têm problemas e eles vêm de longe. Se eu tivesse colocado o brasileiro tem problemas, eu tiraria o acento. Se eu tivesse colocado ele vem de longe, eu tiraria o acento. Eu só coloco o acento circunflexo para marcar o quê? A pluralização. Isso é mole. A gente não erra mais. Então, chegou a hora de fazer exercício. Vamos lá para a primeira questão, ó. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. E aqui tem que ser esperto, tá? Vamos lá. Ainda não havia ou haviam suado às oito horas da noite. O que eu falei com vocês? O verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele fica no singular. Primeiro de tudo. Não está no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Segundo, a gente estudou agora há pouco a locução verbal. Como é que funciona na locução verbal? O verbo principal manda e o auxiliar obedece. Quem é o principal? É o verbo soar. E verbo soar é verbo pessoal. Então, aqui, ó. Às oito horas funciona como sujeito. Então, o verbo tem que ir para o plural. Quem vai para o plural? O auxiliar. Então, ó. Haviam soado às oito horas da noite. Depois, quando pontinho, pontinho, a porta. Ou seja, tem alguém batendo a porta. Depois a gente está vendo ali que são três viajantes. Mas olha a dica que eu vou te dar. Não importa se são três viajantes ou só um viajante. No processo narrativo, pensa comigo. Tem alguém batendo a porta. Toque, 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 toque. Se eu estou dentro de casa, eu sei quem é que está batendo? Eu não sei. E para cada oração tem um tipo de sujeito. Que pode ser determinado, indeterminado ou até mesmo uma oração de ser sujeito. Então, neste momento, eu não sei quem está batendo. Não importa se é um viajante, são três viajantes, se são cinquenta viajantes. Eu não sei quem está batendo. Então, aqui, o sujeito é indeterminado. Então, vai ficar, bateram a porta. Por um acaso, eram três viajantes. Mas podia ter sido trabalhado apenas com um viajante. Se eu tivesse botado, era um viajante, ainda assim, aqui ficaria, bateram a porta. Porque neste processo, eu ainda não sei quem é que está batendo. Eu ainda vou descobrir. Eu ainda vou abrir a porta. Então, por esse gabarito, resposta letra D, de dado. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Segunda questão está assim. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da seguinte frase. Correrias, atrasos, fiscalização, hospedagens, nada. Opa! O que a gente tem aqui? Aposto resumitivo. Com quem que o verbo vai concordar? Com aposto resumitivo. E o aposto resumitivo está no singular. Então, nada faz os turistas... Agora, não tem como, né? Nada faz os turistas desistirem dos passeios. Então, gabarito, letra C, de casa. Ok? Vamos para a próxima. Analise as opções abaixo quanto a concordância verbal e identifique a incorreta. Então, vamos lá. Essa questão é boa. Este documento é um dos que identifica a série de atribuições de cargo. Quando eu tenho essa expressão um dos que, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, eu posso dizer, este documento é um dos que identifica ou é um dos que identificam a série de atribuições do cargo. Está certo. Eu quero a errada. Letra B. A maioria das decisões anteriores desaprova tal procedimento. O que a gente viu? Núcleo coletivo, expressão partitiva, maioria, minoria e por aí vai. Quando tem um termo especificador dizendo que tipo de maioria é, porque é a maioria das decisões anteriores, o verbo pode concordar com o núcleo, e aí será uma concordância gramatical, ou pode concordar com o elemento mais próximo, fazendo uma concordância atrativa. Então, aqui, o termo especificador está no plural. Mas o núcleo está no singular. Então, tanto faz eu dizer, a maioria das decisões anteriores desaprova, ou então a maioria das decisões anteriores desaprovam tal procedimento. Certinho, do mesmo jeito. Próxima. Admite-se que seja propício o uso e a posterior avaliação. Vamos lá. Admite-se isso. Então, se admite-se isso, isso é admitido, verbo no singular. Agora, na próxima. Vão fazer 10 anos que eu não a vejo. Galera, locução verbal. Pensa comigo. Se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. E verbo fazer indicando o tempo ou clima é impessoal. Então, a oração é sem sujeito. Então, correto aqui. Vai fazer 10 anos que eu não a vejo. Então, gabarito da questão 3, letra D de dado. Próxima aí. Pô, essa é boa, hein? Se liga só. Quando eu tenho o verbo bater, atrelado à concepção dessas horas aí, podem acontecer duas situações. Semanticamente, a palavra relógio é mais importante. Agora, eu jamais posso ter núcleo de sujeito preposicionado. Quando eu coloco o relógio, o verbo, obviamente, vai concordar com essa palavra aqui, que é semanticamente mais importante. Então, vai ficar bateu o relógio 8 horas. Bateu 8 horas o relógio. Agora, na hora que eu boto o no aqui, o que é o no? É a contração da preposição em mais o artigo o. Então, o termo está preposicionado. E eu não posso ter núcleo de sujeito preposicionado. Então, aqui não vai poder ser o sujeito. Vai ser uma adjunta de verbal de lugar. Então, agora, o sujeito passa a ser 8 horas. E o verbo vai concordar com esse termo ali, 8 horas. Então, vai ficar bateram 8 horas no relógio. Bateram no relógio 8 horas. É assim que vai funcionar. Então, vem aqui comigo, ó. Ele botou. Assim que, pontinho, pontinho, 4 horas no relógio da igreja. Então, olha só. A palavra relógio está com no, que é a preposição em mais o artigo o. Então, não pode funcionar como o núcleo do sujeito. Vai ter que concordar com 4 horas. Então, vai ficar assim que bateram 4 horas no relógio da igreja. Mais de um aluno. E aí, o seguinte. Semanticamente, pensando pela lógica, se é mais de um, o cara pensa que são dois, três e por aí vai. Aí, ah, então o verbo vai ficar no plural. Não. O verbo vai concordar com esse sujeito aqui, ó. É um aluno. Então, mais de um aluno saiu. E se eu tivesse colocado menos de dois? Aí, o aluno também não pode pensar pela lógica. Se eu botar menos de dois alunos ficaram ou menos de dois alunos ficou? Aí, ele pensa. Menos de dois é só um aluno. Então, menos de dois alunos ficou, né, Sidney? Não. Vai concordar com quem? Com o sujeitinho ali. Então, menos de dois alunos ficaram. E mais de um aluno saiu. Ok? Tranquilo? Então, o gabarito aqui, ó. Letra E. Não, letra E. É a letra E. Bateram e saiu. Quinta questão. Quinta questão tá assim, ó. Faz ou fazem cinco anos? Galera, verbo faz indicando tempo ou clima, obrigatoriamente no singular. Então, faz cinco anos que não se fazem mais esses aparelhos. E agora não é mais indicando tempo ou clima. Agora é no processo de construção. Então, aqui, não se fazem mais estes aparelhos. Ok? Tranquilo? Então, gabarito, letra D de dado. Próxima. Identifique a opção em que não houve erro de concordância verbal. Então, quero a frase certa. Letra A. Já fazem alguns dias que não se veem. Opa! O verbo faz indicando tempo ou clima, obrigatoriamente fica no singular. Então, já faz alguns dias que não se veem. Letra B. Na cidade haviam viúvas e clérigos. Verbo haver. No sentido de existir, ocorrer e acontecer. obrigatoriamente fica no singular. Então, na cidade havia viúvas e clérigos. Letra C. As crianças da cidade têm privilégios. Opa! Quem é que tem privilégios? As crianças da cidade. Quem é o núcleo? Crianças. Como o núcleo está no plural, o verbo tem de ficar no plural. Mas sem o acento ali, ele está no singular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o acento circunflexo. Então, até então, letra A, letra B, letra C erradas. Eu quero acerta. Aí, restou a D e a E. Aí, olha o que é que acontece na letra D. As luzes do castelo se mantinham acesas. Quem é que se mantinha acesa? As luzes do castelo. Quem é o núcleo? Luzes. Está no plural. Verbo no plural. Correto. Gabarito, letra D. Até mesmo porque na letra E, a maioria da população viviam ao redor do palácio. Gente, por mais que eu tenha o termo coletivo sido, sendo, na verdade, especificado, o que vai acontecer aqui? Eu até posso concordar com os dois casos, mas os dois casos estão no singular. Então, o verbo não pode ficar no plural. Autentificar a maioria da população vivia ao redor do palácio. Agora, se eu trocasse população por pessoas, tipo a maioria das pessoas, aí eu poderia ter dois tipos de concordância. Eu poderia colocar a maioria das pessoas vivia, ou então a maioria das pessoas viviam. Ok? Mas, sem sombra de dúvidas, gabarito da questão 6, letra D de dado. Vamos lá para a questão 7. O verbo que se mantém corretamente no singular, apesar das alterações propostas entre parênteses para o segmento grifado, está na frase. Então, vamos lá. Qual o bizu aqui? É pegar o verbo, a expressão, na verdade, que está destacada. Trocar pela expressão que está entre parênteses e ver se o verbo vai se manter no singular corretamente. Então, vamos lá. É o desafio do nosso tempo. Troca o desafio e coloca os desafios. Eu vou poder dizer, é os desafios do nosso tempo? Não, eu vou ter que dizer, são os desafios do nosso tempo. Letra B. E isso quando a própria FAO alerta. Troca a própria FAO por os especialistas da própria FAO. E é o seguinte. Antes, o núcleo era a própria. Por isso, o verbo ficou no singular. Agora, o núcleo vai ser especialistas. Então, e isso quando os especialistas da própria FAO alertam. Letra C. E que a produção precisará crescer 70% até 2050. Aí ele coloca, troca a produção por a produção de alimentos. Só que ainda assim, quem é o núcleo? Produção. E que a produção de alimentos precisará crescer 70% até 2050. Então, como o núcleo ainda continua no singular, o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. Então, o gabarito é a letra C. A título de curiosidade, vamos olhar as outras. Letra D. Tudo acontece num cenário paradoxal. O verbo está concordando com tudo que está no singular. Agora, eu troco tudo por todos os problemas. A gente tem como, né? Todos os problemas acontecem num paradoxo, num cenário paradoxal. E letra E. Um relatório da própria FAO assegura. Relatório singular, assegura. Agora, eu troco o relatório por os dados de um relatório. E agora o núcleo será dados. Então, os dados de um relatório da própria FAO asseguram. Então, foi isso que a questão pediu. E sem sombra de dúvidas, gabarito letra C de casa. Mensagenzinha como é de hábito. Quer? Então, faça acontecer. Porque a única coisa que cai do céu, meu parceiro, é a chuva. Então, se você ficar esperando, não vai adiantar de nada. Ah, vou esperar. Uma hora chega. Ah, não, não. Daqui a pouco eu vou. Não, não. Se você não cair pra dentro. Se você não estudar. Se você não se organizar. Não vai adiantar de nada. O fato de você estar aqui agora, estudando. Já é um grande passo. Só que aí você tem de entender o seguinte. É muito importante. Não adianta só fazer um bom preparatório. Não adianta só estar num curso presencial. Ou num curso online. Ou nos dois. Você tem de entender a sua responsabilidade. Você tem de entender que, às vezes, você não tem determinado conteúdo pra poder absorver aquilo que o professor tá falando. Aí, o que é que você faz? Você vai correr atrás por conta própria. Tem de ter esse hábito. Tem de correr atrás. A gente aprende muito mais quando corre atrás. De vez em quando, alguns alunos, eles mandam assim pra mim. Pô, Cisne. Isso acontece muito. O que é metáfora? Pô, tem o Google hoje em dia. Então, é muito fácil. Na minha época, só tinha um dicionário. Ainda assim, a gente buscava. É claro. Pô, tá com dúvida numa questão. Caraca, tô com dúvida. Manda. Pô, tô com dúvida num conteúdo que é muito difícil. Mas, pô, mais um termo isolado assim. É muito fácil de você ir ao Google e mexer. Dar uma olhada. Pesquisar. Curiosidade. Tem que ter curiosidade. Pra gente poder aprender, a gente tem que ser curioso. A gente tem que correr atrás. Então, hoje, vai a dica. Tem de correr atrás. Tem de fazer acontecer. Não espera cair do céu, não. Não espera o outro te responder. Corra sempre atrás. Agora, é claro. Se a gente puder responder, a gente vai responder. Não tem por que não responder. Mas, crie o hábito de buscar por conta própria. Assim, você com certeza vai aprender mais. Quando a gente estuda por conta própria, quando a gente corre atrás, a gente aprende muito mais. Então, é isso, meu companheiro. Avalie a aula, por favor. Porque é sempre feita com muito carinho, pra que você consiga absorver um pouquinho mais daquilo que você estava, de repente, com dificuldade. E é isso. E qualquer dúvida, vem a mim. Mesmo que seja pra perguntar o que é metáfora, eu ainda sim vou responder. Eu só quero que você passe a ficar mais curioso. Corra atrás por conta própria, porque você vai conseguir aprender muito mais. Ok? Então, é isso. E dêem paz e que o senhor sempre vos acompanhe. E cláquio.